A população deve ficar atenta em relação às doenças respiratórias, principalmente nos dias de baixas temperaturas. No Vale do Aça, a Secretaria de Saúde em Coronel Fabriciano orienta que públicos de todas as idades procurem uma unidade de saúde para serem vacinados contra a gripe. A reportagem está aqui, pode balançar. O Itamar e a Ilma foram bem cedo ao posto de saúde. O motivo? Colocar o cartão de vacinação em dia e se proteger contra a gripe. Tem que prevenir porque com um frio desse o velho não aguenta não. Tem que tomar a vacina. Confia na vacina? Confio na vacina, confio. Muito. Sabe da importância dela, né? Oh, que que é isso? É demais. Agora, casal que vacina junto parece que envelhece junto, né? É, 62 anos de casados. Isso mesmo. Casal que envelhece... Que velhece junto, que vacina junto, permanece junto. 62 anos de casados. Os idosos fazem parte do grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe. Além deles, crianças de 6 meses a 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a doença. Mas como a procura está baixa, a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano ampliou a vacinação para todos os grupos. A gente convida toda a população de Fabriciano que vai até o BS, leva o cartão de vacina. Aquele que não tiver o cartão, o sistema agora é eletrônico, a gente consegue visualizar. Porque o mais importante agora é manter em dia as cadernetas de vacinação. Seja contra a Covid, seja contra a influência. A vacinação contra a gripe é uma das formas mais eficazes de se proteger contra a doença, as complicações e até morte. A imunização também ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza. Lembrando que agora vão entrar no período seco, período de falta de chuva e também frio, onde o agrava as doenças respiratórias só aumentam. Então a imunização é importante, tanto da influenza como da Covid. Agora é também uma cepa que sofre mutação. A influenza, todo ano, é importante vacinar porque é um vírus mutante. Então a influenza vem sempre com a inovação e tecnologia para a gente enfrentar o novo cepa da influenza. As unidades básicas de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 4h da tarde. Está disponível só a população lá e usufruir do direito que a gente tem de se imunizar.